a criançada aqui ó brincando na praça de são josé é sucesso é show barrigo do luar oficial na praça de são josé com a criançada é show papai cuida as crianças tudo brincando se divertindo o futuro do brasil as crianças é o futuro do brasil as crianças tudo brincando se divertindo na praça de são josé ali no futebolzinho ao vivo futebol ao vivo barriga do luar oficial é show papai é um pula pula é show papai de um lado e do outro a brincadeira das crianças o barrigo do luar oficial é show papai cuida é aqui no bairro do cruzeiro com a criançada é show papai e é show dá um grau dá um grau dá um grau eita cabo invocado e é show é sucesso e aqui na praça de são josé com a criançada lá vem e é show lá vem e é show isaia está contundido isaia está contundido valeu isaia está contundido um dos maiores jogadores que nós temos aí ó ó ó o grau aí é show papai grau dá um grau dá um grau e aí o deus jesus